Então, nós vamos começar com essa parte de como que se estrutura os dados espaciais dentro de uma política governamental e depois nós vamos falar um pouquinho sobre fontes de dados socioeconômicos, que muitos de vocês ainda estão querendo trabalhar também com a parte de dados censitários, dados socioeconômicos, como uma parte do trabalho de vocês, então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esses dados. Então, essa infraestrutura de dados espaciais, que o pessoal chama de Spatial Data Infrastructure, é você estruturar uma política pública para organizar os dados e disponibilizar os dados. Como que surgiu essa questão? Foi nos Estados Unidos que começou essa discussão, o pessoal começou a ver que, assim, grande parte dos dados de instituição pública tinha natureza espacial, mas quase 90% dos dados que eram armazenados tinham uma informação falando qual que é a localização, seja um endereço, uma coordenada, ou falando que é de um município, de um setor censitário, ou de alguma unidade administrativa que tem uma localização no espaço. E tem um alto custo para coleta e gerenciamento desses dados. Então, muitas vezes, para você fazer uma política pública, às vezes 80% do custo está em coletar dado e armazenar dado. E muitas vezes tem dados que são coletados repetidamente. Então, por exemplo, o governo estadual compra um dado, aí o federal compra o mesmo dado, o município compra o mesmo dado, ou então paga gente para levantar o mesmo dado repetidamente. Às vezes, imagem de satélite, por exemplo, ou levantamento de dados também, topografia, elevação. Então, a ideia é tentar dar uma articulada nisso, para que compartilhe esses dados de um modo eficiente também. Além de, normalmente, ser muito lido. Muitas vezes, alguém tem e os outros nem sabem que tem. Fica aquela coisa escondida num departamento, às vezes, dentro do mesmo custo da prefeitura, um departamento tem uma coisa, o outro departamento não sabe, aí quer levantar de novo. Então, a ideia é ser todo mundo saber o que todo mundo está fazendo e todo mundo ter acesso às mesmas bases de dados. Então, lá nos Estados Unidos, em 94, quando fez a primeira infraestrutura lá, a aquisição, armazenamento, distribuição e otimização de utilização. Pega todas essas etapas juntas. Da mesma forma que eu tinha falado para vocês, o sistema de informação geográfica não é só o programa, uma infraestrutura de dados espaciais também não. Ela inclui os programas, inclui as bases de dados, inclui as pessoas capacitadas para gerenciar, e inclui também um conjunto de normas e de procedimentos que todo mundo tem que seguir para conseguir todo mundo participar dessa estrutura geral. Então, de onde que compactua essas normas? Tem um órgão global, que é o AGC, Open Geospatial Consortium, tem mais de 500 instituições, desde governos de países, principalmente empresas de geotecnologia, grande parte das pessoas que participam. Justamente porque você precisa todo mundo arranjar uma linguagem para conversar. Desde um arquivo que você abre de um programa e vai passar para o outro, desde como que você passa isso pela internet, na forma de portais também, e como que você trabalha metadados também. Ou seja, como que você cataloga as informações sobre como que foi construído cada um dos dados. O mundo ideal da infraestrutura de dados espaciais seria o seguinte, a gente teria uma infraestrutura global de dados espaciais, por exemplo, pela ONU, depois teria uma infraestrutura continental, por exemplo, hoje mais próximo que a gente teria, tipo a União Europeia, por exemplo, teria a sua infraestrutura de dados espaciais, de dados para toda a Europa, que, por exemplo, na América do Sul teria um... GeoSul, alguma coisa assim, né, como portal que seria para levantar dados que foram levantados para toda a América do Sul, e depois entrariam os nacionais. Então, o que que aconteceria? Se um país tem uma infraestrutura nacional, ela estaria no formato da infraestrutura continental, então quem entrar na continental vai conseguir acessar todos os dados dos países que estão dentro desse continente, e quem entrar na global vai conseguir acessar de todos os continentes e de todos os países assim por diante, porque está todo mundo em um formato que um consegue acessar o do outro, e a gente teria um catálogo global de todos os dados espaciais. Isso é o mundo ideal, a gente está muito longe disso acontecer, tá? E aí, assim, do nacional teria o regional, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, o INPE levanta dados de desmatamento na Amazônia Legal. Então, teria tipo um sistema de formações geográficas da Amazônia Legal, que as pessoas podem acessar, mas que ele poderia ser acessado pela infraestrutura nacional de dados espaciais, também, né. Cada estado tendo a sua infraestrutura de dados espaciais, e aí, né, com essa infraestrutura, daria tudo que está na infraestrutura estadual, daria para acessar no regional, no nacional, no continental e no global, os municípios também têm a sua infraestrutura de dados espaciais, que também, no mesmo formato, e com cartelâmpicas de cima, e cada instituição, seja de órgão federal, estadual, municipal, poderia ter o seu próprio portal, a sua própria infraestrutura, mas num formato que consegue ser acessível para os demais também. Então, a pessoa tem um portal, sei lá, da Embrapa, vamos pensar no que já existe hoje, né. Aí, a Embrapa, o que você, a Embrapa tem o seu geoportal, o Geoinfo, mas, se você entra na infraestrutura nacional de dados espaciais, hoje em dia você consegue pegar tudo que tem no portal da Embrapa, porque ela está no mesmo formato e um consegue acessar o do outro, né. Então, seria um pouco essa ideia, tá, gente. Como que isso está na prática? A gente tem muitas infraestruturas de dados, tem a nacional, mas a gente tem muitas estaduais de prefeituras, que já existem, não todos os municípios têm, não todos os estados têm, já existem, mas que não estão num formato que consegue sincronizar, né, em tempo real, o tempo todo, com a infraestrutura nacional. Então, isso é um desafio, né, para muitas infraestruturas estaduais e municipais, para conseguir colocar em um formato que, por exemplo, que todas as prefeituras aqui do estado de São Paulo conseguissem ser acessadas numa infraestrutura estadual, né. Antes, a infraestrutura estadual, né, quem estava fazendo era o... Desculpa, qual que é a empresa que sumiu? Em Plaza. Em Plaza, isso. E aí, em Plaza, passou para outra, para a Fundação SEAD. Mas aí, nisso, tipo assim, o que que estava progredindo, né, deu aquela parada, aquela dificuldade de organizar de novo, né, e tem outras questões, tipo a Secretaria de Meio Ambiente tem o seu próprio geoportal, né, e aí, assim, na verdade, o ideal era que tivesse um para o estado inteiro, né, que tivesse todas as coisas. Então, assim, tem essas coisas que, às vezes, uma secretaria faz, a outra secretaria faz, e aí, e agora, né, como que vai conversar um com o outro, tudo isso são dificuldades que a gente tem, né, para conseguir chegar nessa estrutura ideal que a gente tem hoje. Então, o que a gente teria que ter, né. E aí, assim, isso era o que conversava até mais ou menos 2010. 2010. Agora, de 2010 para cá, ainda tem mais uma camada, né, que o pessoal ainda está discutindo, que é a questão das pessoas, da população em geral, com uma ideia, assim, de estar tendo experiências em várias infraestruturas no mundo inteiro, de ter o que... Qualquer pessoa pode inserir dados em uma infraestrutura de dados espaciais. Isso, gente, é um pouco polêmico, tá, às vezes eu converso isso com alguns profissionais que gerenciam, né, infraestruturas de dados espaciais, e eles ficam muito, assim, preocupados com isso, pelo fato, assim, tá, mas isso não é informação, o site oficial que vai mostrar a cartografia oficial? Como é que qualquer pessoa pode chegar lá e colocar qualquer dado, né? Mas, assim, o que... as iniciativas que estão sendo feitas são, assim, não fala que o dado que essa pessoa colocou é oficial, fala que é o dado fornecido pela pessoa tal que tem que se identificar, né, e que está sendo hospedado por uma infraestrutura de dados oficiais do governo. Mas não poderia ser confirmado os dados? Sim, sim, normalmente tem todas essas técnicas de confirmação, mas mesmo assim nunca é um dado que é oficial, né, diferente de um dado gerado por um órgão público, por exemplo. Mas, por exemplo, algumas coisas, por exemplo, no município de Nova Iorque, eles têm o Fix My Street, né, que qualquer pessoa pode falar que tem um buraco na minha rua, o sinal de trânsito não está funcionando, o vizinho está tocando som alto, e fica tudo em um banco de dados espacial que qualquer pessoa pode ver. Muitos municípios no Brasil que tentaram copiar, de repente vem uma ordem do governo municipal e fala, paga tudo porque some com isso porque está fazendo propaganda negativa da prefeitura que não consegue resolver os problemas, né, mas os municípios que estão mantendo, eles estão vendo que, na verdade, o tanto que tira de duplicação de reclamação da população, né, porque já viu que alguém já identificou o problema. E como que isso empodera a população, a população sente-se estimulada de colaborar com o governo e o resultado é muito melhor no final. Com custo menor. Com custo menor. Então, assim, tem essa coisa assim de que é uma mudança de perspectiva que muitas vezes, principalmente, pessoas que estavam gerenciando as infraestruturas, eles ficam um pouco, né, com medo, mas, por exemplo, tem outros casos, a Embrapa, por exemplo, ela fez dessa maneira agora. Então, assim, qualquer pesquisador, qualquer pessoa que quiser colocar um dado na infraestrutura de dados especiais da Embrapa, é só fazer um cadastro lá e a pessoa coloca. Então, assim, tem empresas de agropecuário que levantam dados e que falam, não, vou disponibilizar em público. E aí coloca lá e aí fica lá no site da Embrapa. Tem a ver com o que a Embrapa levanta, são dados que têm uma confiabilidade, não fala que é oficial da Embrapa. Mas a Embrapa, ela disponibiliza uma infraestrutura para que pessoas que tenham dados relacionados ao assunto possam compartilhar para o público em geral. Então, é uma maneira, né, de levantar dados, de não perder dados. E isso tem muito a ver com aquele conceito que o pessoal anda trabalhando em ciência cidadã. Ciência cidadã, exatamente. Né, que tem, por exemplo, o pessoal usa muito na teologia, né. Sim, exatamente. Nenhum, o Mickey Aves, né, esses sites que... Exatamente, exatamente. É muito de observação de animais, em geral, né, de plantas... Sim, então. Então, por exemplo, ah, para pegar algum exemplo de um trabalho em grupo de vocês, por exemplo, é... Daria, por exemplo, eu fazer de ocorrências de inundação ou de deslizamento. As pessoas poderem colocar, né, a informação de que está acontecendo uma inundação ou deslizamento em algum lugar da cidade. Então, tem várias iniciativas que tentaram fazer isso. Mas, muitas vezes, de universidades, né, que o projeto começa e acaba. Se tiver, por exemplo, dentro de uma política pública, de colaboração com a população, você tem uma capacidade muito maior de manter isso em longo prazo, de validar isso de uma maneira melhor e assim por diante. Nós estamos fazendo de fiscalização, né, de denúncias, por exemplo, sites de denúncias. Claro, acho que tem que ver o que pode ficar público ou não, né, mas pelo menos tem uma via, né, da pessoa fazer a denúncia e localizar onde está acontecendo o poder público. Então, tem várias possibilidades, né, estou colocando isso para vocês assim, que é uma tendência, né, que está tendo cada vez mais nessas infraestruturas. É, tem que convencer, né, mas é algo que está se tornando cada vez mais comum. Então, por exemplo, na África, está sendo muito comum, por exemplo, infraestruturas de dados espaciais, seja nacionais, regionais, mas em colaboração com ONGs, né, porque tem muitas ONGs humanitárias e tudo, que fazem e que alimentam esses sistemas, por exemplo. Também é uma maneira de parceria com ONGs, né, para disponibilizar dados e assim por diante. Bom, então, eu falei que não tinha uma global, né, mas a gente tem algumas iniciativas. Então, por exemplo, tem o GELS, né, que é o Global Ante Observation System of Systems, que a proposta dele é ser um sistema global, mas ele é muito mais voltado para a parte de censuramento remoto, de geossciências, né, ainda não tem tanta essa perspectiva de dados, por exemplo, socioeconômicos, por exemplo. O governo americano, ele tem um programa, financia um programa do Serviço Geológico americano para incentivar as discussões para uma instituição global de dados espaciais, mas que ainda não existe. É só um recurso para fazer a diplomacia, né, esse tipo de coisa. E tem o Copérnico, que é o da União Europeia, porque ele começou sendo com foco na União Europeia, mas cada vez ele está tendo mais dados globais. Então, na prática, né, o Copérnico é o que tem sido talvez mais próximo do que seria uma infraestrutura de dados globais hoje em dia, só que financiado principalmente pelo União Europeia, né. Aqui na América do Sul tem o GELSUR, que foi um acordo de cooperação para criar esse sistema da América do Sul, nessa infraestrutura de dados espaciais, mas faltou dinheiro para implementar. Então, em 2010, mais ou menos, né, teve um acordo de cooperação e aí depois o Banco de Desenvolvimento Interamericano não teve recurso, aí passou para o CEPAL, que é o dos economistas e o negócio está meio assim no ar, até hoje a gente não tem ele implementado. Tem só um acordo, né, internacional de cooperação. No Brasil, a gente tem a IND, né, desde 2008, foi criada. Aí tem um site da IND, né, com essa ideia de ser a principal política de coordenação dos dados espaciais do Brasil. Bom, então tem vários sites, um visualizador, um catálogo de metadados, um catálogo de geosserviços, uma área de downloads, quem quiser entrar, gente, normalmente a gente coloca assim, IND visualizador e IND catálogo de metadados. Eu vou abrir aqui para vocês, só para vocês verem, né. Vou abrir aqui, ó, tem o visualizador, né, a gente pode adicionar uma camada, aí entra aqui, ó, IBGE, o que que tem? Que é a participação da agropecuária. Aí a gente, opa, está devagar. Será que eu tenho que, vou colocar aqui para refazer, ó. Então, no serviço, vou colocar aqui, opa, fechar, a gente coloca aqui IBGE, só para vocês verem como que funciona, né. Tem vários, né, vários órgãos, inclusive, né, a UFABC está aqui, a gente é um nó da Índia, né, a gente tem aqui a nossa infraestrutura também, né, que conecta lá. Tem a prefeitura, né, município de São Paulo, Santo André já está aqui também, ó. Então, é, mas não são muitos, né, vocês estão vendo, né, de milhares de municípios a gente tem o quê? Um, dois, três, quatro, cinco municípios, né, que só, mas está lá, né. E aí tem de nível estadual, tem a de São Paulo, que está aqui já, né, também. E a gente, vou colocar aqui o IBGE, que é o que tem mais coisa, né. A gente entra aqui no geosserviço do IBGE, aí vai abrir uma lista de centenas, né, de informações, que daria para visualizar e daria para baixar aqui diretamente. Está um pouquinho devagar, mas vai aparecer aqui, tá, gente? Aqui, ó. Aí coloca, por exemplo, um deles aqui, ó. A participação da agropecuária. E aí a gente pode colocar, baixar shapefile, baixar arquivo KMZ, a tabela de atributos, ou então ver, aqui, ó, os metadados, né, a gente poderia exibir, ah, não tem metadado. Tudo bem, nem tudo tem. Ah, aqui, ó, tem, está aqui. Então fala qual que é a organização responsável, resumo, data. Então, aqui, gente, é uma fonte super legal para vocês procurarem dados espaciais. Que a gente vai ter dado de, ó, o portal central, né, no Brasil, para você achar dados de tudo quanto é coisa, né, é a primeira porta de entrada. Além de ter o visualizador, a gente tem, por exemplo, o catálogo de metadados. Então, se a gente escreve aqui transporte, por exemplo, ele vai baixar tudo que tem a ver com transporte, né, então, por exemplo, aqui, ó, ligações entre cidades e transporte coletivo. Ele daria para entrar aqui, daria para baixar também, né, para visualizar, tudo de uma maneira integrada. E tem o de metadados, cadê o de metadados? Ah, não, esse é o de metadados, está certo. E tem o de geosserviço que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que aí a gente pode abrir de dentro do QGIS, direto. É mais para vocês verem, né, os recursos. E a ideia, assim, é o que a gente tem aqui de índio nacional, a gente pode ter em vários níveis, né, poderia ter no global e até chegar no municipal ou num departamento específico, um site nesse mesmo formato. Mas, meu ouvido, um dado municipal poderia ser incluído aí, nesse índio? Diretamente? Então, o município querendo, é igual o que o Santo André fez. Eles fizeram essa infraestrutura estadual de dados estacionais, no formato, né, com a mesma linguagem, desde a OGC, né, que é o Open Geospatio Consórcio, que é adotado pela Índia, que é adotado por Santo André. Então, Santo André, eles têm o servidor deles de mapas e eles cadastram esses mapas, né, o endereço deles, na Índia. E aí a Índia busca lá em Santo André e mostra aqui. Então, é mais ou menos isso. É um acordo de cooperação que não é tão difícil assim, tanto que até aqui no FMC a gente fez aqui, né, não foi muito difícil, o IBGE está aberto, que o IBGE coordena a Índia, então é só fazer, se você tem um sistema com, seguindo o padrão certinho, é só fazer o acordo e aí o IBGE disponibiliza um programinha que você só coloca lá os... Principalmente tem que colocar duas coisas, o endereço, que é para buscar, né, no servidor, e a legenda, que é das cores que vão aparecer, ah, em tons de verde ou, né, alguma coisa assim para que a pessoa, na hora que ela visualizar, ela consiga visualizar aqui. É o básico, né. O consórcio, no termo municipal, poderia fazer isso também? Sim, a gente está para começar, né, o projeto de infraestrutura de dados espaciais do consórcio. A ideia é justamente fazer já no formato direitinho e já fazer o acordo com o IBGE para que um dos nós seja o do consórcio, por exemplo. E aí as coisas que tem, né, para o ABC inteiro entraria para lá. Então, para dar um exemplo, o FBC fez o levantamento, por exemplo, das áreas precárias, né, das modelas, essas coisas, do ABC. Daria para colocar no consórcio e colocar. Daria também para colocar no nó da UFABC hoje e já disponibilizar também. Não teria problema, tá? Mas, assim, enquanto não tem o consórcio da UFABC, daria para passar para a gente aqui na UFABC e a gente colocaria. Ou quem for de Santo André, daria para colocar no de Santo André já, de uma vez, né. Assim por diante, tá? Mas, por exemplo, daqui da UFABC todo mundo tem acesso? É, certo? Bom, a gente coloca ele, o acesso que a gente coloca lá é público, em geral, né. Então, se a gente tem um projeto de pesquisa que gerou um dado, igual lá, gerou as cartas, né, de aptidão à urbanização, essa que a gente estava conversando ali, deve estar até aqui. Quer ver? A gente pode até olhar, ó, a gente vê, já que a gente está conversando, né, sobre isso, e a gente pode vir aqui, ó, o UFABC, né. Vamos ver o que tem aqui na UFABC. Ixi, acho que eu vou ter que colocar de novo aqui, para reiniciar. Mas, daria. A gente entra aqui, opa. Vai lá na UFABC. Aqui, ó, aptidão à urbanização Santo André, tá aqui. Então, nem precisa eu passar para vocês, ó. É só vir aqui e baixar o dado, já tá aqui. Tem Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo. Aqui tem outros projetos, né. Aqui também, ó, assentamentos precários da região do Grande ABC, que eu estava falando para vocês. Dá para baixar aqui. É, tem alguns outros projetos aqui. Então, é isso, gente. Não é tão difícil de fazer, tá, gente. E para fazer um sisteminha desse, a gente cria um geocervo que também, assim, é dez minutinhos, você instala no computador, dá o upload do que você quer no programa, e enquanto o seu computador estiver ligado, ele vira um servidor jogando na internet. Então, assim, tecnicamente parece difícil um negócio desse, mas todas essas coisas, gente, eles já estão padronizados hoje. Então, você já tem os programas gratuitos que você baixa, igual o GeoNetwork, GeoServe, que é só você baixar e vocês vão ver que quase todos os portais e os padrões são muito semelhantes, porque todo mundo usa os mesmos padrões de programa, né, de forma de comunicação. Então, os pacotinhos já vêm todos prontos, no final das contas. Tá? Ô, Vitor. Sim. Não, então, eu só pude deixar meio esquisito aí no mapa, porque tem uma linha preta aí no meio do mar. Uma linha preta aqui? Eu acho que é a zona econômica do Peru. Ué, mas fica na água? É, porque eles têm direito, né, de pescar, e tem várias ilhas também, né? Deve ser até a pesca de salmão, viu? Pesca de salmão. A gente, nós temos a zona econômica brasileira, só não está aqui no mapa. Todo país tem a sua delimitação de zona econômica, que é a área que faz parte do seu território, né? 200 milhas. 200 milhas, mas tem que ver a sua costa continental, que quando ela, antes de cair para o alto mar, tem uma maneira de delimitar isso, um acordo internacional, né? Mata. Não sei por que está só o do Peru ali, né? Mas tem, às vezes, tem um pouquinho aqui do Equador, mas tá. Eu não sei por que colocou só o de lá. O Chile também deve ter. Todo país tem, com certeza. Só o que não tem fronteira do Paraguai, né? É, aí não tem. Paraguai, né? Bom, então, assim, como que funciona isso, né? É praticamente igual um link de internet. Cada mapa, cada base de dados vai ter um endereço na internet. Que a gente usa esse formato, né? Alguns têm alguns formatos, que a OpenGL Special Consortium fez. Por exemplo, WMS, Web Map Services. Então, quem digitar o endereço lá, vai conseguir visualizar um mapa. Seja num, pode ser num site na internet, num portal, pode ser dentro do QGIS, tá? Então, só para dar um exemplo para vocês. A gente tem aqui, ó, o GeoServer do IBGE. Aqui. Aqui também, qualquer institucionalmente instala esse, o GeoServer. Aqui, ó. Áreas densamente edificadas, que eles colocaram. A gente clica aqui, OpenLayers. Aí ele aparece aqui, né? Está bem clarinho, mas se a gente der o zoom, a gente vê que tem, né? E é um serviço, ó, WMS, que está escrito aqui, vocês estão vendo? WMS. Então, é praticamente isso, assim. Isso aqui é um computador lá no IBGE, que tem todas essas camadas, e tem um link para cada uma delas. Isso, o que pode acessar isso? Pode acessar diretamente no navegador, pode ser num portal, igual o visualizador da Indy, acesse esse link para colocar naquele mapa. O QGIS pode acessar esse link e a gente visualizar no fundo do QGIS. O KickMack Services, que vocês usaram nas aulas passadas, né? Ele faz justamente isso. Ele pega esses links de diversas fontes e você pode colocar lá e ele visualiza lá no fundo de tela do QGIS atrás. Seria mais ou menos isso, tá, gente? Para vocês entenderem, né? Como é que está funcionando. E isso, assim, vai mudando com o tempo. Hoje em dia, a gente tem esse WMSC, WMTS, que são formatos que... Eles fazem a mesma coisa. Eles jogam uma... Por exemplo, uma imagem de satélite no fundo. Só que, em vez de você ter que baixar a imagem de satélite inteira, você baixa quadradinhos, né? Os azulejos, os tiles, né? Só para aquela área que você está dando zoom. Isso, assim, facilita bastante a questão de memória, né? De não gastar tanto internet para conseguir baixar os dados. Ele baixa os quadradinhos só daquele lugarzinho que você está mostrando no seu mapa. Não precisa baixar a base de dados inteira, né? Tem outro, por exemplo, o WFS. Ele não mostra... Ele não deixa só visualizar. Ele praticamente baixa a base de dados em vetorial toda dentro do computador. Ou no navegador, assim por diante. Então, tem a tabela de atributos. Dá para selecionar, fazer aquelas operações que vocês fizeram de seleção espacial, por exemplo, né? Na prática com QGIS. Daria para fazer seleção espacial, daria para fazer filtros. Tudo aquilo que a gente fez manipulando as bases de dados vetoriais nas aulas passadas, né? De introdução ao QGIS. Dá para fazer em algo que vem via web. E assim, se tiver autorização do servidor, dá até para alterar, por exemplo, deletar alguns elementos, acrescentar outros, editar. Daria para fazer isso tudo, tá? E aí atualizaria no servidor, meio que online. Embora normalmente, né? Quando você abre em público, população se trava, é sedição, né? Deixa só visualizar, ir selecionar, baixar, algum tipo de coisa assim, mas não deixa qualquer pessoal alterar qualquer coisa no servidor, né? E tem o WCS, que ele é específico para o formato raster. Então, ele tem, ele é muito utilizado para a imagem de satélite, né? Dados de uso do solo, esse tipo de coisa, tá? Então, ele também funciona a mesma coisa. É um site, é uma linha, né? É um endereço na internet, mas que vai baixar. Então, grande parte, né? Do que vocês pegam do do KickMap Services, é nesse WCS, né? Esse formato. É. O catálogo eu já mostrei para vocês. O legal do catálogo é essa ideia dos metadados, né? Que é essa prática que a gente tem que estimular de quando você cria um dado, você catalogar as informações sobre como esse dado foi criado. Então, existe também um padrão de metadados, né? Então, dentro que a gente entra lá no catálogo de metadados, né? Eu fiz a busca para vocês lá de transporte, a gente consegue visualizar esses metadados. Quem, muitas vezes, assim, às vezes não tem a opção de dar download de um dado, mas tem o contato de quem tem esse dado. Você pode mandar um e-mail, ligar, entrar em contato com o departamento, né? Pelo menos, para ir atrás dessa informação. É muito melhor do que não ter o dado sozinho e não saber de onde veio, né? Por exemplo. É. Bom. Então, assim, metadado, o que ele vai falar? Qual que é o dado? Quando foi produzido? Por quem? Como, né? Se foi a fonte secundária de outros dados? Por quê? Qual que é o objetivo, né? Isso tudo é importante para a gente entender os dados que a gente vai utilizar. Então, tem todo um padrão da OGS, né? Sobre como fazer esses metadados que tem as coisas mais básicas, assim, né? Extensão, né? Qual que é o limite de latitude e longitude, por exemplo, né? Qual que é o formato do arquivo para a pessoa saber, né? Se ela consegue abrir ou não. Essa questão da qualidade do dado, a metodologia para produzir o dado, a resolução, a escala, né? Quem que é o autor e o contato? Essa questão de codificação de caractere é importante porque, por exemplo, vai que a gente gerou num formato, por exemplo, questão de caractere especial, né? A gente tenta abrir em outra codificação, aí desformata tudo e tudo que tinha TIL, VIR, TIL, acento agudo, ponto de exclamação, desconfigura tudo e fica uma coisa que a gente não consegue entender, né? Bom, então, o do IBGE tem os metadados, tem essa norma, né? De metadados geospaciais, né? Primeiro tem a daífrica de metadados para tudo, para todas as coisas, né? Não só espacial. E aí, baseado nessa da ISO, aí tem, né, o do OGC e o Comissão Nacional de Cartografia fez o padrão para o Brasil. Então, é importante, por exemplo, ter um padrão para o Brasil. Então, se o Estado ou o município vai criar os metadados, é importante seguir esse mesmo padrão, porque aí depois consegue alimentar, né? E o catálogo, por exemplo, dentro de metadados do IBGE da IND, consegue ler os metadados do Estado, consegue ler os metadados do município, e assim por diante. Então, né, esse aqui é um exemplo de coisas mínimas, né? Ah, qual que é o idioma, quem que é responsável, o resumo, escala, extensão, formato, né? Que aí tem que ir preenchendo. E aí, dentro do QGIS, por exemplo, dentro de um shapefile, a gente consegue entrar, né, quando a gente entra nas propriedades aqui dos metadados e escrever, né, grande parte desses metadados, né? Pouca gente realmente faz isso, gente, mas deveria, né? Principalmente, assim, se for disponibilizar publicamente um dado, a gente ter essas informações de metadados atrás, né, pra gente saber, por exemplo, às vezes a gente recebe um dado, não sabe nem quando que foi feito, quando que foi atualizado, por exemplo, né? Então, esse aqui eu já mostrei o geossédrio pra vocês, o catálogo já, ah, então pra mostrar pra vocês, tem esse outro catálogo que é o de geosserviços, que é o seguinte, todos os endereços, né, de camadas de dados que a INDE consegue, né, catalogar. Então, se a gente entra, né, tem aqui, geosserviços, a gente pode entrar, por exemplo, aqui no da Agência Nacional de Águas, e aí, tudo que ele tem de WMS, ó, a Anatel tem WMS, WFS, WCS, né, o editável e o de raster, mas vamos pegar o da Agência Nacional de Águas, por exemplo. Aí ele tem aqui, ó, esse, esse link, que fala assim, tudo da Agência Nacional de Águas pode ser acessado por essa, por esse endereço aqui. Então, se a gente entra no QGIS, vem aqui no Gerenciador de Dados Livres, vocês estão vendo aqui que tem, aqui ó, WMS, né, a gente pode criar um novo e colocar aqui, ANA, que é a Agência Nacional de Águas, né, e coloca o endereço. Aí, clica em OK, conectar aqui, aí ela vai conectar aqui com todos os dados da Agência Nacional de Águas, tá tudo aqui. se a gente quisesse colocar aqui, bacias, por exemplo, né, aí, tem, sei lá, qualquer, bacia, aqui ó, bacias de nível 2, auto-codificada, sei lá, e manda adicionar, vai aparecer aqui no QGIS. E aí a gente pode dar zoom, né, tudo, esse eu não sei se a gente pode pedir informação porque ele é o WMS, mas eu acho que talvez até pode, vamos ver se aparece alguma coisa, não, não é esse? Aqui ó, dá aqui ó, fala aqui ó, polígono, versão, mas não tem muita coisa, muita informação aqui, nesse especificamente, né, mas pode ter outros dados que tem, então é só pra vocês entenderem como que funciona, sim? A gente pode ir rápido, devagarzinho, então o que que a gente tem? Tem o catálogo de geosserviços da Infraestrutura Nacional de Dados Especiais, que é esse site aqui, ind.gov.br, catálogo geosserviços, né, e aqui tem de todos os órgãos, né, que ela consegue ler, estadual, municipal, que ó, tem prefeitura de Santo André, por exemplo, município de São Paulo, né, e aí, você clica no link, que ele vai abrir um endereço, né, esse endereço, é o que dá acesso a todos as, as bases de dados que tem no servidor lá daquele órgão, entendeu? E aqui no QGIS, a gente tem no gerenciador de camadas, que é onde a gente abre vetor, raster, a gente abriu geopackage, já abriu tabela, né, a gente tem aqui, ó, pra abrir WMS, WFS e WCS, os três aqui. então a gente, a gente simplesmente pode colocar, né, se eu quiser abrir um novo, vou abrir um novo, ó, coloco o nome, e coloco o endereço, e mando conectar, e aí ele vai abrir tudo, tá? Se eu quisesse abrir só um WMS simples, que era só, é, um, uma camada, daria, tá? Mas aqui a gente está abrindo o servidor inteiro, com todas as linhas de WMS, cada uma dessas, WMS aqui, né, eles têm um, deixa eu ver se tem aqui embaixo, é, não dá, não dá pra ver, mas eles têm um endereço na internet, né, talvez aqui a gente consiga, eu não sei, propriedades, né, que é a informação, a gente tem aqui, ó, um endereço, aqui é o do WMS, que é o que tem o, pra aquela camada específica, né, que daria pra eu buscar aquela camada de bacia específica, tá? É, mas assim, em geral o que a gente faz, né, na Índia, a gente baixa o dado em chip file, já de uma vez, que normalmente já é aberto, né, e já, e já abre direto, né, no QGIS, já de uma vez, mas se você quiser ir colocando as camadas de fundo, tem jeito, porque fica aberto, né, o QGIS, ele, 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 consegue trabalhar nessa mesma linguagem dos demais portais de dados, tá? Mas pode ser que algum órgão não queira, por exemplo, deixar baixar os dados, que é só visualizar, deixa só visualizar, aí você consegue visualizar pelo QGIS, mesmo que você não tenha opção de baixar pelo O, por exemplo, é uma situação também que acontece, tá? Certo? Certo. Vocês entenderam, gente, era, é mais pra, pra vocês verem, né, é melhor eu, eu mostrar acontecendo, do que simplesmente ficar passando slide pra vocês, tá? Então, é o que eu mostrei aqui pra vocês, a gente vai no interesse, tem lá no QGIS, né, essas opções, a gente coloca lá em novo, né, é, digita lá, coloca lá o nome do órgão e o endereço, ele vai conectar, a gente coloca aqui pra, pra baixar e, e ele vai aparecer pra gente, o que eu mostrei, né, no QGIS é o que tá aqui nos slides, depois se vocês quiserem baixar, vou passar os slides de aula pra vocês, tá? Aí se vocês quiserem, né, fazer também, pra testar, mas não tem muito erro, não é? Bem simplesinho. E aí, fazendo uma, mais uma reflexão final, gente, mais pra esse tema que a gente tá fechando, é que tem esse índice, né, que chama Global Open Data Index, que eles monitoraram, né, de 2013 a 2017, quais são os dados que os órgãos públicos disponibilizam abertamente, no mundo inteiro. Infelizmente, eles pararam de monitorar em 2017, mas, é bem interessante que eles fizeram um índice, né, de qual país que abre mais os seus dados, ou menos aberto, né, em 2013, acho que 2013, quando começou, o Brasil tava lá embaixo, em 2017, o Brasil já era um dos melhores, porque teve uma evolução muito grande no Brasil, né, de 2013 em diante, de estruturação de dados, de disponibilização de dados. Depois, né, mudou o governo, essas coisas assim, e fechou um pouco, né, não teve mais tanta evolução a partir de 2018 em diante. Mas até 2017, o Brasil estruturou muita coisa, né, pra disponibilização de dados abertos. E aí é interessante, né, que desde 2016 o Brasil era o oitavo, né, junto com a Nova Zelândia, mas é interessante ver se o que o Brasil ainda, qual que eram os gargalos do Brasil, né, quais que ainda são, né, então, propriedade de terra, quer dizer, hoje no Brasil ainda, né, grande parte da informação de propriedade de terra ainda estão em papel dentro dos cartórios, né, muitos municípios, né, gostariam de ter essas informações em bases digitais, e alguns cartórios, né, igual a gente tá tendo Ribeirão Pires, né, aqui no ABC tá fazendo a digitalização, tem vários cartórios que, que nesses últimos anos estão começando a tentar criar suas bases de dados geográficas, mas ainda tem, a maior parte ainda não tem, não tem uma infraestrutura nacional, né, das terras, né, o INCRA tá começando com georreferenciamento de grandes propriedades, mas a gente ainda não tem muita coisa, né, é, localizações, que, assim, o IBGE começou a colocar alguma coisa de localização do censo, mas, assim, grande parte de quem trabalha com a base de dados de localização hoje no Brasil é os Correios, né, que é uma empresa privada e que não disponibiliza publicamente suas bases de dados. Isso é uma grande discussão, né, se os Correios não poderiam disponibilizar uma base pública de sede, por exemplo, né, aberta, que todo mundo pudesse baixar, por exemplo, né, mas o Correio vende, né, isso, ele não abre publicamente. Então, em vários outros países, essa base de dados é pública, né, é mantida pelo governo, com recursos do governo, então todo mundo pode acessar. Isso ajuda demais, por exemplo, serviço de localização, por exemplo, né. Registro de empresas, que é uma coisa que também é muito fechada no Brasil, que em outros países, né, você consegue acessar um tanto de informação pública das empresas, e no Brasil não tem, né, e qualidade do ar, que embora a gente tenha um sistema aqui no estado de São Paulo, pela CETES, a gente não tem um sistema nacional, né, de monitoramento de qualidade do ar, né, os outros estados a maioria não tem, sim. As estações meteorológicas não checam isso? Meteorológicas, não. A gente tem, da CETES, a gente tem algumas estações de monitoramento de qualidade do ar específicas. Mas eu estou falando as nacionais, não. Não, não. É só temperatura, pressão, velocidade do vento, chuva, mas qualidade do ar, não. Poderia ser uma expansão, né, mas a gente não tem isso. Mas eu acho que dá para colocar mais um novo... Daria, precisaria de recurso, né, não seria tão complicado assim. Mas a gente não tem isso, e nem disponível, né, publicamente, de uma maneira fácil para todo mundo, né. Então, essa é uma das questões. Mesmo aqui no estado de São Paulo, a gente não tem isso na forma de uma base de dados geográfica. O sistema da CETES é bem chatinho, você tem que ficar procurando, estação por estação, assim por diante. Então, assim, é algo que a gente ainda tem, coisas que a gente ainda tem para evoluir, sim? Por mais que você falou que não tem, né, eu vi ali que tem como se fosse uma barrinha um pouquinho preenchida. Sim, sim. Isso significa que ele estaria mais focado, então, pelo menos aqui em São Paulo, ele teria essa... É, e algumas capitais de estado, que algumas prefeituras fazem alguns projetos, mas a gente não tem uma estrutura nacional para coletar, disponibilizar os dados. Isso a gente ainda não tem. E mesmo aqui em São Paulo, a gente tem algumas estações na região metropolitana e praticamente uma em cada município, né? E que, assim, às vezes a poluição numa rua, você vai para o quarteirão de trás, já é outro nível de poluição, diferente. Existe, pelo menos, uma padronização em como esses dados são apresentados entre esses diferentes programas, por exemplo, a CETESB ou de outras capitais? Olha, eu tenho... Olha, já estão começando até agora algumas bases de dados globais. Então, o pessoal está tentando padronizar, mas isso é muito recente, assim. Então, para comparar ainda é bem... Ainda é bem complicado. Mas, assim, o pessoal tem alguns padrões. Ah, o que se mede, né? Material particulado, essas coisas, assim. Mas como disponibiliza esse dado, ainda tem que avançar bastante nisso. Tá? Tá? Obrigado.